oi galera do é social tv tudo bem com vocês eu sou iago woodson e nós vamos falar neste programa sobre os idosos e sua qualidade de vida confira em meu nome é valéria queiroz querino eu sou fisioterapeuta eu sou leila lima fisioterapeuta e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a terceira idade terceira idade esta que apesar do termo é mesmo que usado em termos científicos nós sabemos que há uma dicotomia com relação às fases da vida a fisioterapia ela ajuda na melhora da flexibilidade do equilíbrio da coordenação motora do sistema respiratório mas muitas vezes encontramos jovens velhos e velhos jovens 71 anos 70 anos 81 83 anos eu fui motorista fui operador de máquina e cantando de viola para vós para cima costureira aposentado trabalhando hoje como presidente do clube da viola de bauru além de cantar com meu marido zé da barca e nair castro aos 10 anos eu comecei a trabalhar na roça tinha que cuidar dos meus irmãos cortar cana marra peixe de cana limpar tronco de café então isso tudo até criança até os 12 anos vim para a cidade fui trabalhar doméstica quando parei trabalhar doméstica casei tive cinco filhos para cuidar e fui ser costureira e costureira eu estou até hoje e cuido dos netos tenho neto tenho bisneto graças a deus peguei o moço muito bom trabalhador honesto muito maravilhoso a gente estava muito bem andava muito passeava muito dançava muito isso que a gente gostava quando estava faltando 17 dias para mim fazer modas de ouro ele faleceu mas ia fazer 60 anos se casar nossa minha vida daria um livro eu me casei muito cedo aos 15 anos tive meus sete filhos criei cinco e depois de adulto morreram dois tenho três filhas hoje a vida sacrificada para criar todos esses filhos educá-los são todos educados hoje formados e depois eu me divorciei encontrei o zé da barca nós nos casamos estão 18 anos juntos e seis anos casados e hoje eu sou uma pessoa muito feliz realizada trabalho muito por muito aí na frente do clube da viola trabalhando em prol da nossa música sertaneja raiz mas por outro lado nós temos aí uma turma de pessoas que estão vivendo esse processo de envelhecimento cheio de vida com vontade de expressar a sabedoria adquirida durante a sua jornada tentando acompanhar todo esse processo tecnológico né porque hoje nós temos uma geração aí de entre 60 a 80 anos que iniciaram a sua caminhada quando não se tinha televisão não se não se tinha tantos recursos que hoje tem estão aí agora tentando fazer parte desse mundo digital desse mundo e aproveitam tudo isso para se interagir mais com seus netos eu acho que a minha vida foi muito boa desde a infância muitos amigos família muito querida todos estimados foi maravilhoso foi foi não posso dizer que não criar cinco filhos depois que eu comecei a criá-los com um certo pagamento pequeno com todas as dificuldades mas tem uma dificuldade que acho que a maioria passa né depois a gente encaixa na vida e vai embora hoje eu não posso reclamar não ah foi dura foi difícil ganhava pouco criar cinco filhos não foi fácil não meus pais foram muito muito bons apesar que eu tive muito pouco com a minha mãe né meu pai era um homem trabalhador honesto queria que os filhos fossem todos igual a ele e a gente corrigiu tudo minha mãe teve 15 filhos só só sobrou dez cinco homens cinco mulheres já trouxemos cinco irmãos nós temos cinco mulheres filhos cuidava muito bem dos meus pais meu pai eu era muito estimado do meu meu pai dos meus pais ajudei bastante eles eles me ajudaram bastante e cuidei deles até eles faleceram olha o que eu sempre gostei da minha vida foi costurar comecei a costurar com 17 anos até hoje eu ainda costuro vestido de noiva vestido de eterno de homem tudo isso eu aprendi que a esposa que eu tenho graças a deus anair castro né isso é ela isso é o principal que ajuda ajuda eu em tudo ajuda até fazer música nunca cantou na vida nem sabia que era música e acabou ajudando a fazer umas músicas aí viu música e a gente chega sábado vou passear né vou ver eu vou ver a turma dançar canto bastante gosto de cantar canto bastante não tô dançando porque eu tô com problema no joelho mas eu sento eu canto bastante recebo o cumprimento das pessoas isso me faz feliz felicidade alegria diversão é estar fazendo exatamente o que eu tô fazendo atualmente é estar com o grupo é estar cantando montando nossas festas montando nossos bazares montando nossos almoços fazendo a nossa casa de caboclo que é um programa sertanejo essa felicidade é estar bem com todos e estar com todos sempre bem eu não me sinto velha não não sou velha não tem 71 anos mas não sou velha uma das coisas que nós percebemos durante todo todo tempo que nós temos compartilhado com essas pessoas né que vivenciam na verdade o entardecer da existência é que são fases que apesar de muitas vezes ser chamada né por alguns grupos como melhor idade mas nós sabemos que não existe essa melhor idade existe melhores momentos e piores momentos dos quais nós podemos vivenciar desde o dia que nós nascemos eu fui educada de uma forma diferente eu fui educada para respeitar o idoso e eu não vejo isso hoje infelizmente não ele é bem preterido o idoso é nosso futuro agora tá difícil né filho a gente tá vendo tanta coisa ruim a gente não sabe nem o que falar respeitar as pessoas adorar a família e sempre ser honesta com os outros é muito pouco hein é muito pouco eu isso aí é as coisas que eu sinto na cidade você tá em cima da parte do pedestre e se você não abrir os olhos principalmente a motor estalhada aí passa por cima tem que tomar cuidado, não tem respeito de jeito nenhum, não tem se alguém quiser ficar bravo comigo, pode ficar, mas eu estou falando a verdade, eu tenho visto coisas aí, não comigo não aconteceu comigo, eu vi acontecendo as coisas a pessoa não respeita não eu acho que não só para o idoso eu acho que para toda a sociedade eu acho que no mundo que a gente está vivendo a gente tem que prestar muita atenção atravessar a rua, não confiar que o farol fechou e já vai passando olha se mesmo os carros vão parar e atravessar, eu acho que tem que prestar muita atenção e o idoso mais ainda, porque ele é muito muito distraído não tem a mesma agilidade para andar, a dica é ter muita atenção porque hoje em dia tem muito lugar de terceira idade antigamente não tinha ficava velho e ficava dentro de casa não saia o idoso ele sofre um preconceito muito grande porque ele ficou idoso, é incapacitado e não é isso a família tem que mostrar para ele que ele é capaz que ele está vivo que ele pode participar da sociedade pode participar de um grupo de dança pode participar de qualquer grupo que esteja junto com a sociedade não é de ficar colocando o velho tadinho do velho como eu vejo a gente passa pelas ruas o velhinho sentado na garagem numa cadeira sabe, tomando sol sozinho gente, vamos colocar os idosos para participar dessa vida dessa vida dessa família isso é muito importante as construtoras também nos novos projetos também hotéis que muitas vezes colocam porcelanato vitrificado dentro de um banheiro sem nenhum tipo de barra e hoje nós também temos uma população de pessoas mais idosas que economicamente fazem a diferença principalmente no turismo e que encontram lugares para passear para descansar para usufruir daquilo que acumularam durante as suas vidas trabalhando com tanta dedicação e que chega lá não está apropriado para eles não ter tapete em casa gente tapete em casa de idoso é um perigo por quê? o idoso ele não tem a mais aquele passo geralmente eles arrastam os pés e quando tem um tapete arrasta o pé embola cai no chão tirar esses tapetes uma coisa muito importante barras de apoio no banheiro na hora de tomar banho para ter quando ele for sentar ou levantar pegar e ter o apoio porque ele não tem mais a mesma força muscular que ele tinha antes aonde entra a fisioterapia para ajudar da força muscular de novo desses idosos respeitar as pessoas vai sempre falar o que a gente traz de bom no mundo respeitar os outros e ser honesto no nosso país como é um país que até pouco tempo era considerado um país jovem nós hoje podemos vivenciar a falta de preparo desrespeito com relação ao idoso e principalmente também aquelas pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência as nossas calçadas as nossas vias públicas o desrespeito aos estacionamentos que são reservados a deficientes e a idosos a forma como a família os trata eu sou respeitada eu sou respeitada graças a Deus todo mundo vem me cumprimentar até já me perguntaram se eu era candidata alguma coisa que tem filha de gente para me cumprimentar eu chego no clube sento tem filha de gente para me cumprimentar então já perguntaram para mim se eu sou candidata a alguma coisa o que eu sou candidata não, eu não sou candidata eu fiz essas amizades que eu trabalhava aqui então foi quando eu conheci o povo e fiz amizade hoje eu tenho amizade com todo mundo tanto com os jovens como com os idosos todos me tratam muito bem eu acho que eu consegui realizar os sonhos alcancei os objetivos e eu estou aqui eu acho que firme e forte ainda em condições de fazer muita coisa ainda então eu acho que envelhecer é plenitude para mim um país que falta cidadania um país que falta ainda um olhar com mais carinho com mais acolhimento então eu acho que fica como um apelo a todos aqueles que se propõem a desenvolver trabalhos e projetos para o processo de envelhecimento assim como para as famílias porque se nós não morrermos jovens todos nós vamos acabar em algum momento estando neste lugar então é sempre bom a gente já colocar este olhar e pensar de que forma nós gostaríamos quando nós estivermos neste momento de que forma nós gostaríamos de ser tratado o que que nós gostaríamos de estar encontrando nesse momento para que para que nós fôssemos acolhidos diante da nossa necessidade tem que gostar da vida tem que gostar da vida que leva se é uma vida boa que nem eu graças a Deus tenho uma vida boa eu gosto muito da minha vida não tenho nem pensamento de ir embora lá para o outro lado não e quem vai para lá não tem um tipo de inveja também não ficar dentro de casa se ficar dentro de casa em perrugem eles tem que procurar sair de casa conhecer gente jovem gente gente de idade entendeu tem que tem que como é que fala participar tem que participar tanto dos idosos como dos jovens tem que participar mas é o conselho que eu dou é eu não sei eu sinto feliz até não sei explicar tanto por que essa felicidade não sei mas é que eu já falei da esposa da companheira dos amigos muitos amigos legal que eu tenho né na parte profissional de violeiro e fora da parte profissional os amigos que gostam dessa dessa luta que nós temos aí é isso aí tudo que faz os amigos falando amiga e amigas também muitas amigas né e assim por diante eu acho que isso aí traz a felicidade pra gente tentar tentar entender os amigos pros amigos também entenderem a gente saio todo de veneiro saia de quinta sábado e domingo agora tô saindo só de sábado porque o clube nosso tá fechando nosso clube tá fechando não quer não acha mais quem quer tocar de graça nossa vida é através de beijo abraço e amor e amor e amor ah eu tô vivendo melhor hoje eu dirijo eu pego meu amigo ele é meu companheirinho nós a gente vai junto fica da da sete e meia até meia noite até onze e meia meia noite daí a gente vem embora eu não aprendava muito amor na terceira idade será de repente a gente viu que era só nós dois no mundo não tinha mais ninguém nós dois estávamos bastando o contato físico esse calor a necessidade de se tocar isso era muito forte entre nós dois eu falo nós dois porque a certeza do lado dele também e de repente a gente se descobri amando curtindo a vida aproveitando a cada segundo e vou contar um segredo fazendo muito amor porque eu não sei até hoje não sei o que é um descontentamento com a idade não não sei nada disso não sei o que é isso mas eu tenho 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 eu brinco com alguns amigos você não fica doente falando eu não tenho tempo ué mas não tem tempo que negócio que é esse não porque eu não paro em casa e a doença vai me procurar em casa eu não estou lá ela vai embora entendeu e preguiça você não tem mas também não conheço o que é isso ela sabe a minha esposa sabe muito bem que eu não tenho preguiça às vezes eu tenho uma dorzinha de cabeça como todo mundo tem assim é comum isso aí mas é vamos me dar um lugar todos já estão calçando o sapato e trocando o louco estou saindo e muito interessante que tenha uma equipe multidisciplinar com o idoso eu tenho muito cuidado eu tenho cuidado com os remédios cuidado com a saúde não fazer coisas extravagantes tudo assim bem bem calmo é muito importante prevenir queda do idoso ensinar o idoso cair o idoso quando for cair perceber que ele está caindo colocar a mão no rosto e cair de joelho para não geralmente vocês podem prestar atenção geralmente o idoso quando cai fica com o rosto todo roxo machuca muito então proteger o rosto na hora da queda eu sei que é difícil mas são orientações que a gente passa o idoso é paga o plano de saúde o plano de saúde é APAS e UNIMED o idoso quando ele tem um convênio médico é muito caro é muito triste ver você ver num posto de saúde num plano de socorro uma pessoa que trabalhou a vida toda numa fila esperando horas com dor então eu acho assim que não tem respeito no nosso país ainda não e eu tenho esperança que isso vai melhorar para começar se é uma coisa que faz mal eu não fumo não bebo bebida de álcool e sobre o controle de comida muito pouco doce e assim eu levo a vida é exatamente o que eu faço é viver viver e viver dinâmico como você diz eu não paro eu não tenho tempo meu dia tem que ter 30 horas então eu não tenho tempo de ficar doente estimular esse idoso a fazer uma atividade física claro respeitando a limitação do idoso fazer alguns exercícios para estar fortalecendo a musculatura dele um simples gesto um exercício com um cabo de vassoura erguendo abaixando pode ser bobo para a gente mas para eles é muito importante eu vou ao médico vou no meu cardiologista vou no meu como é que chama médico do ortopedista clínico geral tomo os reméditos direitinho a qualidade da nossa saúde pública os profissionais que fizeram as suas formações e que decidiram por dedicar a essa faixa etária a esse trabalho de uma forma específica ainda como eles nos tratam deixando cada vez mais vulneráveis muitas vezes sem a paciência sem tirar o tempo adequado para ouvir vou simplesmente medicando medicação em cima de medicamento exercícios muitas vezes sem ver qual que é qual que é realmente a condição que essa pessoa tem muitas vezes a dor que ele se manifesta é uma dor muito mais emocional uma dor que necessita muito mais de uma atenção de um abraço de um carinho do que propriamente simplesmente fazer uma prescrição de um exercício e então falta muito isso no nosso país o meu sonho é cantar estar sempre junto com os amigos e tentar entender os amigos como eu também entendo procuro entender para ter uma vida legal para ser feliz dependente de idade o idoso com certeza esse idoso vai ser bem mais feliz ele vai ver que ele está sendo parte da vida de todo mundo dos amigos dos familiares está participando num baile num passeio gente o idoso às vezes ele se sente incapaz porque já está idoso com certeza a qualidade de vida dele vai ser melhor viver bem com meu marido até o final estar bem é esse é o meu plano eu não tenho muitos planos porque a gente quando envelhece um pouco não é que diminui a qualidade de vida não se faz planos prolongados vive-se bem o dia de hoje eu espero ter um futuro melhor não está ruim mas eu espero ter um que melhore mais ainda eu sempre digo a ele que uma planta ela só vai para frente se for regada e o nosso amor ele é regado porque a gente se beija toda manhã não dorme sem se beijar e diz sempre que a gente se ama maravilhosa com tudo que eu tenho meu sonho é de meus netos tudo estudar tudo formado igual o Iago já terminou sua faculdade os outros netos que já terminou a faculdade esses que não estão fazendo o que é que eles façam sua faculdade que arrume o bom emprego podem acreditar o sexo na terceira idade é muito bom ele é perfeito ele une o casal ele faz com que a gente se entenda ainda mais e pode ser na terceira na quarta na quinta idade enquanto tiver condições e quando não estiver mas condições físicas o fato de estar junto de estar se tocando de estar se amando é um sexo também eu não consigo viver mais na cidade pra matar minha saudade eu vou voltar pra roça vou respirar o ar mais puro da natureza vejam só quanta beleza eu morar numa palhoça vou respirar o ar mais puro da natureza vejam só quanta beleza eu morar numa palhoça ah, uma coisa que eu havia esquecido de falar pra você que tá ali num relacionamento não estável quanto o nosso embora a gente ainda tome muito cuidado se previna existe tanta facilidade hoje pras pessoas tomarem cuidado tem tantas doenças por aí quando você se tornar estável continue se cuidando mas não estando estável se cuide ainda mais você previne doença pra você para transmitir para o outro e a gente vai conseguindo controlar agora essa é uma questão de respeito ao seu corpo e ao corpo do outro eu amo muito minha mãe é minha mãe eu também graças a Deus também olha eu sou uma pessoa muito otimista né eu acredito que sim eu acredito que na medida que nós fomos colocando isso né nós não podemos generalizar mas nós temos que tentar fazer a diferença onde nós estamos e esperar que essa diferença comece a contagiar os que estão próximos de nós e quando vê a gente atingiu uma uma amplitude muito maior eu acredito que sim o Brasil é um país que está envelhecendo né nós temos uma progressão aí de envelhecimento muito maior para os próximos anos então realmente é importante já ver essa reflexão essa mudança de comportamento este apelo para que realmente nós possamos envelhecer com dignidade e com respeito um sonho uma vida melhor uma vida sem sofrimento sonho os idosos felizes gente feliz com uma qualidade de vida melhor ser independente que eu acho que não tem nada melhor na vida para o idoso ou para o jovem ser independente eu acho que é isso que eu sonho para o idoso respeito também gente é um conjunto né como é bonito estender-se no verão as cortinas do sertão na varanda das manhãs deixar entrar pedaços da madrugada sobre a colcha azulada dorme calma a lua irmã cheiro de relva atrás do campo a brisa mansa que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninho a relva esconde as florzinhas orvalhadas quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos a júri de madrugadeira da floresta com seu canto abre a festa e aí gostaram do nosso programa de hoje? então curtam compartilhem e se inscrevam até a próxima e aí Música Música